No século XVIII, Paris inaugura a primeira linha de transporte público do mundo. A energia para puxar os primeiros ônibus vinha dos cavalos. Em meados do século XIX, esse tipo de transporte já causava problemas nas grandes cidades da Europa e dos Estados Unidos. Em Londres, por exemplo, mais de 50 mil cavalos ocupavam as ruas todos os dias. Cada um deles produzia cerca de 10 quilos de estrume por dia. Hoje, podemos apenas imaginar o mau cheiro e a sujeira nas ruas. Mas em poucos anos, uma revolução iria mudar isso completamente. Embora a chegada dos motores à combustão tenha resolvido alguns problemas, também trouxe outros. Mas a história da humanidade é uma história de superação. Nossa evolução é o resultado da busca constante por respostas novas. E quanto maior o desafio, maior a solução. Em 2025, a diminuição de preço das baterias provavelmente permitirá que os carros elétricos custem o mesmo que os carros com motores à combustão. Com um modelo de negócio moderno, baseado na parceria de inteligências, talentos e competências, a BMC já é um dos grandes agentes dessa revolução, que será limpa, silenciosa, eficiente e compartilhada. Em 2008, a Bravo Motor Company é fundada como uma empresa de economia compartilhada pelo professor, pesquisador e empreendedor Miguel Ângel Bravo. Com o apoio de mais de 750 investidores de 22 países. Logo no início, a empresa surpreende o mercado com uma visão revolucionária sobre o futuro do transporte. que deve ser elétrico, compartilhado, conectado e autônomo. Além disso, recebe o apoio do Grupo Fiat e de sua subsidiária, a Fiat Powertrain Technology. Então, o primeiro obstáculo que temos são as nossas próprias limitações de acreditar que os argentinos, os brasileiros, não podemos criar empresas automotrices próprias. Então, romper todas essas barreiras nos levaram 17 anos de desenvolvimento e o bom é que pudemos contar com um monte de empreendedores, científicos, e os investidores que cresceram nessa visão. Em 2012, a BMC participa do programa Select USA e é selecionada pelo Departamento de Comércio de Washington. Além disso, recebe apoio do Gabinete de Desenvolvimento Econômico do governador da Califórnia, o GoBiz. A empresa se instala, então, no estado americano líder em iniciativas para veículos elétricos e onde nasceu a Tesla Motors. A BMC passa a fazer parte das startups incubadas pela Universidade da Califórnia no Campus Mercê e Eduardo Munhoz, seu CEO, se torna Chairman do Advisory Board do Venture Lab, dentro do primeiro 000 Net Campus da UC. A Bravo Motor Company tem uma história na Califórnia. A Califórnia, naturalmente, é o lugar para a gente crescer dentro dos Estados Unidos. De lá para cá, nós temos crescido em colaboração, em parceria, em amizade, mas, por sobre todas as coisas, em entendimento da tecnologia que está por trás da fabricação de baterias. E tem sido um grupo realmente importante do ponto de vista tecnológico e tem sido uma jornada apaixonante e maravilhosa de lá para cá. Ainda em 2012, apresentados pelo governo da Califórnia, a BMC e a California Lithium Battery iniciam sua parceria de sucesso. Durante cinco anos, as empresas fortalecem seus laços, até que, em 2017, a BMC se torna investidora e passa a fazer parte do board. Em 2020, a California Lithium Battery consegue a outorga da patente da tecnologia e do processo de produção do SICAM, um ano do disruptivo para a indústria. Essa patente foi vendida para uma corporação global que iniciará a produção em escala industrial a partir de 2022. Em 2020, os membros fundadores da California Lithium Battery decidem usar seu know-how para criar um cátodo com desempenho igualmente surpreendente, criando a XBM na Europa, da qual a BMC faz parte, sendo seu CEO interino, Eduardo Munhoz. Os dois componentes fazem parte de uma tecnologia de baterias de próxima geração das mais eficientes e modernas do mercado, criando novos padrões para a indústria. Esta será a bateria produzida no Brasil, com matéria-prima mineira e que irá mover os veículos elétricos da BMC no Brasil. Em 2020, a BMC inicia o projeto Colossus Cluster para montar a sua primeira fábrica no Brasil. Mais especificamente em Nova Lima, Minas Gerais. Região rica nos minerais necessários para a produção das baterias, como lítio, nióbio, manganês, grafite, enxofre e sílica. O cluster de 128 hectares, que deverá começar a funcionar em 2024, terá capacidade para produzir veículos elétricos e soluções em armazenamento de energia elétrica e vai gerar milhares de empregos diretos e indiretos. Mais do que isso, vai impactar positivamente todo o ecossistema econômico da região, criando um hub de tecnologia e inovação, iniciando um movimento onde a mão de obra é altamente especializada e as inovações na infraestrutura atrairão mais empresas interessadas em fazer parte desse futuro. Um futuro que pode mudar o perfil econômico de Nova Lima e Minas Gerais, que dependerão menos da mineração e passarão a produzir mais alta tecnologia. Além disso, com parcerias com a Fundep e a Cetenano, a gigafábrica vai utilizar biomassa brasileira como matéria-prima, o que resultará em baterias com um potencial de reciclagem muito maior e num processo industrial com uma pegada de carbono extremamente reduzida. Ainda em outubro de 2021, a Metal Crafters inicia a montagem dos primeiros protótipos e deverão estar prontos no primeiro semestre de 2022. Na fábrica brasileira, a BMC produz uma das baterias mais avançadas disponíveis no mercado mundial. Elas permitem a montagem dos Battery Packs, que são o coração dos sistemas de armazenamento de eletricidade e dos veículos elétricos. Contratos de licenciamento de tecnologia para a montagem dos Battery Packs e motores elétricos com a Faraday Future, empresa líder em tecnologia de desenvolvimento de powertrain para veículos elétricos, permitem oferecer ao mercado brasileiro e latino-americano produtos com tecnologia de ponta e design inovador. A história da BMC é parte da revolução que vai mudar a mobilidade como nós a conhecemos e possibilitar a produção e armazenamento de uma energia limpa, renovável e acessível em níveis nunca visto antes. Para enfrentar os novos desafios sociais, ambientais, climáticos e econômicos impostos pelo século XXI, a BMC vai ser parte do sistema de descarbonização das cidades mais eficientes do mundo. E convidamos você para fazer parte disso. Existem ideias que mudaram a maneira como nos relacionamos com o mundo. E existem pessoas e empresas que transformaram essas ideias em realidade. Além da criatividade, do pensamento inovador e da capacidade de pensar o universo de um jeito diferente, essas empresas tinham uma outra coisa em comum. E isso é a extraordinária capacidade de valorização. Afinal, ações que mudam o mundo têm valor proporcional às mudanças que possibilitam. Transformar ciência em tecnologia nunca foi tão importante, nem tão valorizado. O modelo de negócios da BMC é simples, de baixo custo, global e altamente tecnológico. É inovador porque, enquanto uma empresa como a Tesla é líder na fabricação de veículos elétricos de uso privado, a Bravo Motor Company quer ser líder na fabricação desses veículos como serviço compartilhado e solução de mobilidade urbana. É um modelo de negócios que já nascem no maior mercado da América Latina. Pensado para o mundo em que vamos viver, onde baterias, veículos elétricos e armazenamento de energia em larga escala, integrados por inteligência artificial e blockchain, serão realidade. Um modelo de negócios que vai ser fundamental para a descarbonização e o futuro do planeta, num momento em que a procura por veículos elétricos é muito maior do que a sua disponibilidade. O momento e a oportunidade para ser parte deste negócio são únicos e estão acontecendo agora. tem outros componentes estratégicos do ponto de vista de que todos os minérios necessários para a produção de baterias e dos veículos nós temos aqui em Minas Gerais, tem o Polo Automotivo de Betim, onde nós temos fornecedores. Se temos os recursos humanos, porque o Brasil é um líder em fabricação de veículos, e temos também os recursos humanos universitários. A escolha da empresa para se instalar aqui em Minas só nos mostra que estamos no caminho certo e retomando o protagonismo que Minas Gerais merece. O nosso governo enxerga o futuro de uma forma diferente. Nós estamos buscando contribuir num processo de diversificação econômica do município, mas num modelo sustentável, um modelo que atrai empresas de alto valor agregado, de baixo teor poluidor, que estejam conectadas com o futuro. Eu acho que essa foi a grande conexão que a Bravo trouxe com interesse nosso no desenvolvimento econômico para o futuro do nosso município. E o político realmente em Minas Gerais, em Brasil e em Nova Lima entendeu. Así que não temos nem mais que palavras de agradecimento porque é uma oportunidade única para a região, também para nós como empresários, mas também para que todos os interessados em participar desta revolução se unam a nossos equipos, desde os recursos humanos e como inversores, recordar que somos 750, assim que se é algo que somos, uma empresa de economia aberta. Como sempre eu falo, é o maior negócio da história da humanidade e acontecerá nos próximos 20 anos e nós estamos há 12 anos nos preparando para esse momento. Com tanta energia boa, a BMC vai longe. E a partir de agora, você pode ir conosco. Bravo Motor Company. Plug to the Future.